Olá amigos da TV Baranal, está começando aqui pela nossa emissora mais um programa Bate-Papo e o convidado de hoje é Marcos Freitas, temos a honra de visitar Marcos Freitas, Marcos Freitas, muito obrigado por receber a gente aqui na sua casa. Eu que lhe agradeço, é um prazer receber o dia. Marcos Freitas, para começar o programa, como é que era a convivência com o seu saudoso pai, que foi pessoa muito importante, não só para a Imperatriz e região, mas para todo o estado do Maranhão. Como foi a convivência com o seu saudoso pai? Olha, graças a Deus a minha convivência com a família inteira foi muito boa, mas ela era especial com o meu pai. Porque meu pai foi político muito novo e eu sempre o acompanhei nessa trajetória dele. Então eu o admirava como pai, como ser humano que era e como político, não poderia deixar de ser diferente. Começou com 18 anos de idade, apesar de ter falecido novo, mas ocupou muitos cargos e sempre procurando estar ao lado do povo. Então, na verdade, meu grande ídolo é ele. Então a convivência sempre foi muito maravilhosa. A gente se dava muito bem e eu o admirava muito. Quais são as características que Marcos Freitas tem hoje que ele se espelhou no seu pai? Olha, eu acho que a característica mais forte é a de realmente querer fazer o bem para as pessoas. A humildade, no sentido de ouvir, de escutar os problemas das pessoas e de ajudar, ajudar a comunidade que a gente vive, a sociedade. Essa realmente foi a missão que eu acho que ele cumpriu bem aqui. E, na verdade, é um legado que ele deixa para mim. E a vontade que eu tenho é de começar e de trilhar esse espaço de vida. E, Marcos Freitas, falando um pouco agora sobre sua infância, comparando com a infância de hoje e a sua, qual as principais diferenças que você vê entre as duas infâncias? Olha, na minha infância, não que eu seja tão velho assim, mas a gente tinha mais contato com as pessoas e as brincadeiras eram mais inocentes, infantis, né? Eu fiz coisas que hoje meus filhos não tiveram o prazer de fazer. Era brincar de piano, jogar peteca, andar de bicicleta por aí, né? E naquela época as coisas não tinham esse perigo tanto que existe hoje. Nós não tínhamos celulares, nem internet. Então, o jeito era a gente se divertir com os primos, com os amigos, né? E eu acho que essa infância de hoje, ela não tem esse privilégio. É claro que nós temos hoje uma tecnologia que, por outro lado, é muito importante, até para os estudos mesmo. Eu até comentava com meus filhos que eu tinha que ir para a biblioteca pesquisar. E hoje eles têm uma ferramenta na mão que é essa internet, com essa velocidade de pesquisa. Então, mas eu acho que é tudo a seu tempo e a gente tem que acompanhar os tempos, né? A gente só tem que realmente nos preocuparmos em dar uma educação de base, de qualidade para essas crianças, para elas não se desvirtuarem contra dessa tecnologia aí. E por um lado é bom, mas por outro lado pode ser negativo, se não tiver uma orientação séria. Você falou em tecnologia, educação, como é que era o comportamento de Marcos Freitas na época de aluno? Olha, eu sempre fui um aluno quieto, comportado, sempre fui um aluno médio, nunca fui nem um super dotado, mas também ficava entre os bons alunos das turmas. Eu fiz um ensino de primeiro grau bom, o ensino médio também, eu terminei meu ensino médio em Belém, passei dois anos em Belém, só regressei de Belém antes de entrar na faculdade lá, por conta da doença do meu pai, meu pai já estava doente, então eu tive que voltar para a Imperatriz, que foi onde eu concluí minha graduação em Direito. Marcos, sente muita saudade do tempo de escola? Sinto, sinto muita saudade, é um tempo muito gostoso, sinto até, inclusive, falta agora da faculdade, dá até vontade de fazer uma outra faculdade, porque é muito gostoso você estar nesse meio estudantil, ou no meio acadêmico, onde você adquire conhecimento, é onde você sempre está aprendendo. Então, para mim, era um prazer, e volta e meia eu estou fazendo meus cursos, minhas graduações, agora eu concluí uma pós-graduação em Direito Penal, então eu sempre estou procurando voltar aos bancos das escolas. Aí o Marcos Freitas cresceu, qual foi o primeiro emprego que o Marcos Freitas trabalhou? Olha, o primeiríssimo emprego que eu tive foi de recepcionista num hotel em Imperatriz. Passei pouco tempo lá e logo em seguida eu consegui um emprego no Senai. E o Senai, na verdade, foi a grande trajetória profissional minha, uma casa onde eu me orgulho de ter estado. Eu passei 13 anos no Senai e saí do Senai recentemente e hoje estou exercendo a minha profissão de advocacia. Para quem não sabe, Marcos Freitas é formado em quê? Eu sou formado em Direito, sou advogado. Formou em qual instituição? Na Facimpe. A Facimpe agora está fazendo curso de especialização em... Em Direito Penal e Processual Penal. Naquele grupo, o Damasio, que é um grupo muito conhecido no Brasil inteiro. Também é Imperatriz, tem uma série de Imperatriz. E aí, o que foi que deu na cabeça, Marcos Freitas era diretor do Senai, né? Isso. E, de repente, foi seguir o caminho do seu pai ou é porque você gosta mesmo, começar a se envolver com política? Olha, na verdade, o Senai é uma instituição que também trabalha com pessoas, com educação. Inclusive, eu tive a grata oportunidade de poder trazer o Senai para cá, para dentro do Ribeirãozinho. Uma época em que o Senai firmou uma parceria com a Suzano e o Pronatec, do governo federal. E nós conseguimos formar aqui, em Imperatriz, milhares e milhares de pessoas. Então, eu acho que isso também é uma forma de fazer política, a política do bem. E deixei o Senai para seguir uma carreira que também é uma outra carreira que eu sempre tive o sonho de seguir, que é a advocacia. E me preparando, inclusive, para concursos. N concursos que tem aí para magistratura, para formularia. Mas sempre pensando em exercer uma função política. Aqui, inclusive, no Ribeirãozinho, eu cheguei a ser secretário de saúde por um período. Não pude dar prosseguimento. Preferei trabalhar agora, nesse momento, como advogado. E pensar no futuro, na carreira política. E, quem sabe, 2016, a gente possa estar contribuindo de novo para a cidade. E, voltando lá em 2012, a gente lembra muito bem que... Eu, por exemplo, lembro muito bem que você se esforçou bastante e trabalhou duro na eleição do atual prefeito, né? Como você analisa o governo do atual prefeito? Olha, me esforcei bastante, acreditei nele, acreditei que, realmente, ele era uma pessoa que vinha do povo. E que, por conta disso, ter uma família aqui, o pai, radicado aqui há muitos anos, irmãos. Acreditei que ele pudesse, realmente, fazer um grande governo. Tinha tudo pra isso. Mas, acredito que, nesse interim, nesse meio tempo, algumas pessoas... Não é ele, ele é uma pessoa boa, de coração bom. Todo mundo conhece, sabe disso. Mas, ele está atrapalhado por algumas pessoas dentro da administração que estão interferindo e não estão dando condições para que ele faça um grande papel na prefeitura. Nós temos, aí, pouco mais de um ano para o término do mandato dele. Eu faço votos, torço para que ele reverta essa situação, consiga, realmente, pagar o funcionalismo em dia, que ele consiga, enfim, consertar essas vias públicas, recapiar. Eu acredito que eu sempre sou um cara positivo. E, se ele fizer isso, vai ser bom para a cidade, vai ser bom para todos nós. Então, é isso que, realmente, é essa impressão, é essa situação que eu tenho para falar dele, da prefeitura. E é um fato curioso, cara, que eu tive com o Venilson semana passada, e aí eu estive conversando com ele, né, e o Venilson hoje é oposição. E ele me falou que disse que, mesmo caso você torce para que ele se reverta a situação, para que ele consiga pagar todo mundo em dia, melhorar a cidade, cumprir aquilo que ele prometeu na campanha de 2012. Ou seja, ele mesmo sendo oposição, mas pensa no bem do povo, assim como você também. Não sei qual é a sua situação, se você é situação ou oposição, mas eu vejo também que você torce para o bem do povo. É, eu já não faço mais parte do governo, e é bom que as pessoas saibam que eu ratifiquem isso, porque tem muita gente que acha que eu talvez ainda faça parte do governo. Não, eu estive com ele na campanha e estive 40 dias no governo, nos primeiros 40 dias. E vi que não era daquela forma que eu ia conseguir trabalhar, não conseguiria trabalhar, com aquela forma de planejamento dele. E me retirei, amigavelmente, disse para ele que não poderia mais prosseguir na secretaria, mas eu sou partidário da ideia de que nós temos que torcer para que ele reverta a situação. Porque o próximo prefeito que entrar, pode entrar e pegar uma prefeitura sucateada, uma prefeitura com muito mais dificuldade. Então, isso não é bom, nem para quem vai pegar a prefeitura, e muito menos para os munícipes da cidade. Isso é péssimo. Então, a gente tem que continuar torcendo para que ele reverta esse quadro. É, ainda sobre a administração do atual prefeito, você consegue destacar algo de positivo na administração do governo do Viena? Olha, sinceramente, eu acredito que o fato dele ainda lidar com as pessoas, com a mesma humildade, com o mesmo carisma, ele é um homem muito carismático, é um homem que as pessoas gostam dele, não é? Eu acredito que essa ainda é uma virtude dele. Mas, na contramão dessa história, existem assessoria, existem assessores que têm o atrapalhado. Se ele pudesse, agora, faltando um pouco mais de um ano, dar uma mudada no quadro dele de secretários, eu acho que ele ganharia com isso, colocando pessoas técnicas, pessoas com competências em suas pastas. E a gente torce para que isso aconteça. A gente vê nos seus comentários que você entende muito bem do assunto, sobre a questão do que o prefeito deve fazer para melhorar a situação. E o que o senhor destaca como ponto negativo, o erro maior do Evandro nesse tempo dele à frente da administração pública? Olha, eu acredito que dá ouvidos a certas pessoas que não contribuem, não agregam em nada a administração dele, né? Deixar-se levar como ele deixou-se levar esses três anos por pessoas muito próximas, inclusive pessoas da própria família, que, de repente, poderiam compreender e afastar-se nesse momento, em que ele passa por muitas turbulências, e isso é sabido por todos, está aí no jornal da Mirante Media, está no Progresso, está em todos os jornais, a quantidade de ações civis públicas e de improbidade administrativa causadas não por ele, mas por pessoas que estão ligadas e muito próximas a ele, que não conseguem dar a resposta nem para a cidade, nem para ele e nem para a justiça. Então, eu acho que ele deveria abrir os olhos e reverter ainda essa situação, tentar reverter ela. E, Marcos Freire, conversando com você agora, eu vi que você é um cara super inteligente, tem várias e várias ideias, e você já pensou em lançar seu nome a candidato, ou a prefeito, ou a vereador, buscar alguma vaga para que possa fazer mais pelo povo? Já, já pensei sim. Eu acho que eu tenho, vamos dizer, uma prerrogativa de lançar o meu nome como candidato, porque, primeiro, eu não nasci aqui, nasci em Imperatriz, mas praticamente a minha infância e adolescência foram, esses anos todos passados aqui, governador de Solobão. Nós chegamos aqui há 30 anos atrás, então eu era uma criança, e os meus amigos, os meus primeiros amigos, eu fiz aqui governador de Solobão. O meu pai viveu aqui até o final da vida dele. Como não amar essa cidade? Minha mãe morou aqui, minha irmã morou aqui, hoje eu moro aqui com a minha mulher e meus dois filhos. Acredito que eu tenho condições técnicas, eu estudei, me preparei para isso, então eu acredito que o meu nome pode sim estar pareado aí para uma possível candidatura a prefeito. É de pessoas assim que nós precisamos, pessoas com boas ideias e um bom coração para, além de boas ideias, a vontade de trabalhar pelo povo, né? Isso aí é o que falta, assim, muitas vezes, o defeito que eu vejo, Marcos, em muitos candidatos, às vezes eles vão, na campanha às vezes tem até vontade de trabalhar, mas quando chega lá, é que nem você falou, tem assessoria, são mal assessorados, e às vezes tem medo de despachar certos tipos de secretários e ficam presos àquele secretário e surgem na administração e ficam sem poder fazer nada, né? É preciso, na verdade, você trabalhar de forma administrativa, técnica, e sabendo que a administração pública não é como a administração privada. A lei é quem rege a administração pública. Então você tem que realmente cumprir os ditames da lei. Você não pode fazer como se você estivesse fazendo no seu escritório, na sua propriedade, na sua empresa. É preciso entrar um prefeito aqui que tenha pulso, pulso administrativo para botar as contas em dia. Como é que você tem uma folha de pagamento e vem recurso todo mês que não falha o recurso federal e você não consegue sequer pagar a folha de pagamento dos funcionários em dia? Quer dizer, é preciso ver aonde é que está indo esse dinheiro, para onde é que está escoando. Às vezes não é nem malversação do dinheiro público, às vezes é uma falta de organização e de planejamento. E isso tem que ser feito logo após as eleições com muita seriedade. E não dá para poder fazer concessões nem a familiares, nem a parentes, nem a quem quer que seja. É preciso tratar a administração com seriedade. É o primeiro passo de qualquer prefeito. Inclusive, se um dia eu chegar a ser prefeito dessa cidade, é um compromisso que eu faço de fazer uma auditoria. Eu acho que todo prefeito que entrar tem que fazer em primeiro lugar é uma auditoria de todas as secretarias, de todas as contas públicas. Está entendendo? Para você entrar de corpo e alma e saber no que está entrando, no que você pode gastar. Acho que isso é um básico da administração pública. E isso não tem sido feito. As últimas prefeituras, os últimos mandatários daqui de Edson Lobão, a gente não vê essa organicidade. essa aí eu acho que é uma ideia que eu acho que todos os candidatos novos que estão chegando devem ter em si mente. Trabalhar com austeridade, com seriedade, com pulso. E, Marques, antes de a gente começar a falar sobre a sua análise dos primeiros oito meses de governo Flávio Dino, algo que você queira ressaltar sobre a atual administração pública ou sobre o governador de Edson Lobão em geral. Eu vou dizer que eu, hoje, sou um morador daqui. Passei alguns anos fora morando em Imperatriz por conta das minhas atividades no Senai, mas hoje voltei a residir aqui já tem dois anos e voltei a morar aqui e que as pessoas, a população, possam contar comigo. Nós estamos à frente de um novo empreendimento que está abrindo a cidade. Então, é a visão que a gente tem de que o Ribeirãozinho, desculpa, eu estar chamando de Ribeirãozinho é o costume, é o hábito de chamar de Ribeirãozinho, só tende a crescer pela localização, por estar perto da segunda maior cidade do Estado, por ter esse polo coreiro que a gente tem, por ter água mineral em abundância. Então, só falta realmente entrar uma pessoa que tenha visão de essa visão estratégica para as empresas, para abrir indústrias aqui, gerar emprego e renda e essa austeridade administrativa. Essa é a mensagem que a gente deixa às pessoas. E, Marcos, eu sei que oito meses são pouquíssimo tempo para se analisar uma administração, mas, tendo em vista o que Flávio Dino tem feito, o que ele tem falado, os projetos que ele já tem lançado, aí, você acredita que ele possa fazer um bom governo? Olha, votei no Flávio Dino, acredito no governo dele, acredito que ele tinha que realmente romper muitas coisas que haviam aí, e que hoje isso, de certa forma, causa um choque no governo anterior que hoje é a oposição. eu acredito que esse ano é um ano de análise, de planejamento, de fazer muitas mudanças nessas áreas. Continuo acreditando e continuo dizendo que ainda não é tempo de fazer, vamos dizer, nenhuma crítica. É bom esperar pelo menos que a gente encerre esse ano e eu tenho ainda muita esperança no governo dele. É claro que a gente não está vendo, vamos dizer, uma quantidade de obras que a gente esperava em região, em Imperatriz, o governador de Solobão, mas a gente espera, inclusive, a expectativa é que ele nos ajude com essa escola estadual que tem aqui em Imperatriz, o governador de Solobão, que é prometida há muitos e muitos anos. E esperamos que ele volte os olhos para a gente aqui, em Ed Solobão, em Imperatriz, na região. Já, pulando assim, rapidamente, governo federal. Dilma governou quatro anos, foi reeleita e agora já está governando oito meses do seu primeiro ano de mandato. É crise econômica, crise política, o que o senhor tem a dizer, qual a sua visão como um político da situação? já a Dilma, eu não votei nela, eu não carrego essa culpa como dizem por aí, eu votei no PSDB e na verdade o que está acontecendo no Brasil é que abriram a Caixa Preta e descobriram o mundo de corrupções e isso não é, isso é claro que não vem dela, isso vem de muitos anos, mas o que a gente vê na verdade é que nesse governo houve assim um derrame de situações e que está levando o Brasil a bancarrota, infelizmente, mas a torcida é que esses últimos ajustes que ela fez e que está enviando para o Congresso essa questão até inédita no Brasil que é tentar aprovar um orçamento com déficit para o ano que vem e se isso servir para levantar o Brasil e que a gente possa crescer porque a gente na verdade deixou de crescer há desemprego há inflação coisa que assustava a gente está voltando a assustar tudo muito alto tudo muito caro mas é aquela velha história do jeito que eu acredito aqui na cidade mesmo eu não sendo situação e mesmo eu não sendo situação a nível nacional eu também faço votos de que ela crie juízo vamos dizer assim coloque realmente os culpados aonde eles tem que estar eu acho que o trabalho que o juiz Moro e a Polícia Federal tem feito é sido excelente e a gente espera que isso encerre esse ano que essas prisões e esse descalabro parem de acontecer e que isso dê uma nova cara para o Brasil a partir do ano que vem porque esse ano é esperar que não piore infelizmente vamos ver se se ela tem um projeto melhor para o ano que vem bom Marcos você falou que não votou em Dilma mas torce para que ela dê a volta por cima para que melhore a situação do país você acha que se fosse Aécio no lugar de Dilma as coisas estariam do mesmo jeito estariam melhores estariam piores Como eu votei nele e acredito e isso é um tema muito polêmico porque na verdade a gente polariza quem vota no PSDB quem vota no PT é uma discussão infundável eu acredito muito nas administrações do PSDB primeiro porque eu acompanhei um período de inflação muito grande que foi antes do plano real e depois do plano real a vida dos brasileiros começou a mudar o Brasil começou a ter respeito internacional então eu acho que eu acredito na verdade nas administrações deles acredito na administração que o Alckmin faz acredito na que o FHC fez acredito na que o Aécio fez em Minas Gerais foi uma gestão com aprovação e uma aceitação muito grande então por conta disso dessas experiências e já comprovado por eles eu acredito que estaria num plano melhor eu acredito que até a questão do Congresso porque nem isso hoje mais ela tem controle domínio eu acredito que se fosse o Aécio talvez a situação não estivesse tão agravada eu não digo pra você que não estaria tendo problema mas que ele saberia pelo menos conduzir as negociações no Congresso melhor do que ela está fazendo eu acredito que sim Marcos foi a mudança de um governo Lula saiu com aprovação até grande certinho de aprovação e Dilma entrou hoje é uma da se não for a maior reprovação de todos os tempos é uma das maiores o que mudou de Lula pra Dilma sendo que Dilma vamos dizer entre aspas é cria de Lula eu acredito que aí eu toquei agora na última pergunta na última resposta minha num ponto chave da diferença dela pra o Lula o Lula sabia muito bem articular com o Congresso porque ninguém é inocente em achar que pode governar o país virando as costas pro Congresso e com arrogância e eu vejo um pouco disso na Dilma um pouco de arrogância da parte dela em não sentar à mesa e o Lula fazia muito bem esse papel e ela simplesmente tá refém hoje não consegue mais controlar os deputados os senadores e parte da crise política dela se dá a esse comportamento dela que é diferente do Lula foi um presidente realmente e sabia muito bem lidar com o Congresso e Marcos a mesma pergunta que eu fiz para a Avenida e o Lula na primeira entrevista eu faço hoje contra ou a favor da redução da maioridade penal e por que? olha é outro tema muito polêmico na verdade essa questão eu acredito que a redução da maioridade penal ela não ela não vai melhorar em nada a situação de violência no Brasil porque eu particularmente apuro nessa área criminal e conheço muitas delegacias que estão abarrotadas de maiores de adultos aí você aprova uma redução de maioridade é onde é que você vai colocar os presídios estão todos abarrotados não saem do papel novos presídios e ressocialização isso aí é só mesmo na lei existe essa utopia de ressocialização de 100% de encarcerados 90% não se ressocializam então eu acredito muito mais num trabalho de educação desde a infância da creche do primeiro grau em cima desses jovens e a escola integral deixando que o menino ele tenha um ensino regular num período e no outro seja esporte seja um curso técnico preencher a vida desse garoto que é pra que ele não se envolva e que na verdade quando ele tiver numa idade já de poder trabalhar ele já tem uma profissão inclusive pra não poder nem querer nem ter que roubar mas a redução pura e simples da forma como estão querendo fazer é mais uma lei que é pra inglês ver na verdade é no calor das emoções da mídia da cobrança da população que não tem nada a ver só com o menor fazendo crime cometendo crime tem tudo a ver com o sistema inteiro de educação de falha o sistema penitenciário no Brasil não funciona então eu acredito que é jogar esses garotos num calabouço e piorar a situação Marcos já falamos muito sobre política bastante vamos falar um pouco sobre você o que Marcos Freitas mais gosta de fazer olha o que eu mais gosto de fazer é estar com minha família com minha mulher com meus filhos viver momentos momentos caseiros gosto muito de ir ao cinema com os meus filhos com minha mulher são coisas assim bem simples mas que me deixam bastante feliz é estar com a minha família com a minha mãe com o meu irmão minha irmã e meus filhos são tudo pra mim as coisas mais simples da vida são as melhores são com certeza assistir um filme com o filho não tem preço e poder passar também certas experiências conversar é sempre bom já estou chegando numa fase de adolescência então eles me ensinam muita coisa me atualizam de muita coisa porque outras vezes a gente não tem tempo de assistir nem de ver e eles já tem um discernimento do que está acontecendo no Brasil internacionalmente e eu gosto muito de bater papo com eles você acha que a juventude de hoje é mais evoluída do que a juventude de anterior ou menos ou você acha que é a mesma coisa não, eu acho que existe uma boa parte que está bem antenada e realmente esse mundo da internet trouxe essa velocidade de informações mas por outro lado eu vejo eu fico preocupado com a educação e eu acredito que não por conta dos professores que eles são não é que eles sejam ruins mas é por conta do fomento do governo com relação às escolas municipais às estaduais e a gente sabe que naquela época era bem mais rígido na verdade as escolas elas contribuíam muito mais e hoje eu não vejo essa educação com tanta qualidade não é culpando jamais os professores mas é o próprio sistema e deixou que isso acontecesse desde a estrutura física até a questão da formação e a qualificação dos professores e a remuneração é uma coisa que é injusta com os professores Marcos Maria dos Homens do Brasil gosta de futebol Marcos Freitas também gosta de futebol gosto de futebol inclusive meu time do coração é o Flamengo 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 tá certo de vez em quando assiste jogo frequentemente às vezes às vezes a gente tem uma vida um pouco corrida eu saio às vezes de manhã daqui de Bernaduete Solobão chego só à noite muitas vezes chego tarde da noite cansado mas sempre que posso assisto o Flamengo jogar adoro assistir jogo da seleção brasileira gosto gosto muito de futebol joguei futebol na minha infância da adolescência é então melhor melhor prefeito de Imperatriz Bandoete Solobão que você já viu trabalhar olha de Imperatriz sem dúvida Sebastião Madeira é um homem que mais fez asfalto que mais saneou Imperatriz não só asfalto mas ele reformou construiu muitas escolas quadras tem aí nos ombros dele um peso que é o socorrão atendendo todo mundo dessas quarenta e tantas cidades aqui da região com mais do Pará e tal então pra mim é um grande prefeito inclusive foi responsável pela vida da Suzano pra Imperatriz aonde eu quando gerente do Senai presenciei o esforço dele a Suzano investiu milhões de reais na capacitação das pessoas junto com o Senai com a prefeitura então eu vejo ele como um político um prefeito trabalhador é um cara que trabalha 24 horas pra fazer por Imperatriz quanto a Edson Lobão é mais complicado é eu não gosto de ser injusto com as pessoas e vou fazer uma justiça ao Ney o Ney ele foi um prefeito bom ele teve o primeiro bom mandato o segundo já não foi tanto assim inclusive ele às vezes até se aborrece quando eu falo isso pra ele mas do jeito que falo aqui falo pra ele o primeiro mandato dele foi foi bom ele poderia ter feito o segundo melhor não fez e depois nós tivemos o Plástico que fez fez algumas coisas que a gente também não pode desconsiderar nós tivemos o Lourenço que esse pra mim foi foi muito ruim quase nulo que ele fez aqui por exemplo na sede do município as pessoas até brincam dizendo que ele foi o prefeito que fez três quebra-molas e nós temos aí o Evandro que eu já avaliei o Evandro poderia fazer um governo melhor se não fosse a assessoria que ele tem os secretários que estão o atrapalhando falta fazer muita coisa e tem um ano ainda pra fazer é pouco mas dá pra poder pelo menos colocar em dia o pagamento dos funcionários não é e tentar arrumar essas ruas tentar colocar as carteiras nas escolas onde não tem regularizar a questão da merenda escolar não é e aí a gente vai avaliar ele o ano que vem as urnas e as pessoas vão avaliar ele o ano que vem Marcos Freitas algo que você queira falar que não foi comentado não eu acho que você fez todas as perguntas e eu me sinto satisfeito de responder espero ter respondido à altura todas elas não é só quero elogiar você por conta desse canal assistir a entrevista do Geraldo do Johnny e faço votos de que você continue faça a entrevista com outros e outras pessoas aí bacanas na cidade e conte comigo e a cidade conte comigo e todos nós estamos aqui minha casa está de portas abertas agora mais do que nunca nós abrimos o muro abrimos as ruas aqui dentro então o Marcos Freitas está à disposição aqui das pessoas e de você Jair muito obrigado muito obrigado bom gente nosso tempo se acabou vamos ficando por aqui esse aqui foi o Marcos Freitas gente boa demais muito satisfeito ter falado com esse cara pena que o tempo é pouco Marcos Freitas palavra está aberta para você último recado para os telespectadores é só dizer gente que eu sou um otimista nato, positivista 2016 está chegando aí é ano de eleições e a gente vai procurar compor com alguém ou fazer alguma situação e acreditando sempre que o ano que vem o pleito que vem vai ser melhor composto por uma nova estrutura uma estrutura de governo que realmente planeje e que queira o melhor para o município porque eu não tenho pretensão nenhuma de abandonar a cidade e sair daqui quero terminar de criar os meus filhos aqui e viver aqui com eles e com minha mulher então um grande abraço a todos vocês Marcos Freitas só para finalizar Ribeirãozinho é o lugar é o melhor lugar que você já morou? é o melhor lugar é o melhor lugar que eu já morei mais tranquilo ainda é tranquilo e o lugar onde as pessoas se conhecem respeito eu adoro morar aqui em Ribeirãozinho esse aí foi o Marcos Freitas mais uma vez valeu galera tchau